Isso que é fome, hein? Vamos lá, vamos lá. Vai, deixa eu filmar aí. O dia tá bonito. O dia promete. Aí, passarinho, filme passarinho, pai. Eu filmei já. E olha lá, olha lá. Viu? Ele foi lá, deu no tabu. É. Aê, Mauricião. Cadê a estante? Cadê a estante? Aí, eu vou botar a cerveja nisso. Cabe ali? Cabe, pô. Pai, deixa eu filmar o que é quente. Deixa eu filmar você. A balança é muito nova. E aí, eu vou botar a cerveja nisso. E aí, eu vou botar a cerveja nisso. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. É muito grave. Não, não. Não, não. Onde? . 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